Olá, boa noite. Sou jornalista Ieda Risco e eu sou apresentadora convidada do Debate TV desta noite. O assunto interessa a todos os gaúchos, não importa onde viva, classe social que pertença. Ela é amada por uns e é odiada por outros. É a Brigada Militar que completou no último sábado 180 anos. Hoje nós vamos falar da história, das perspectivas da corporação e de dois pontos de vista que são complementares. O dos seus integrantes e o ponto de vista da sociedade. Criada em 1837, em plena Revolução Farroupilha, era o corpo policial da província de São Pedro do Rio Grande do Sul. Só depois veio a ser chamada Brigada Militar em 1892. Desde a sua criação, a corporação se destaca pela integração com a comunidade gaúcha e agora enfrenta um novo momento da sua história. Por exemplo, nós estamos com um concurso em andamento para a segurança pública, mas ele vai repor efetivo suficiente para garantir a segurança da população. Também foi recém-anunciado um pacote de projetos para a área da segurança, que vai contribuir para que a corporação possa vencer os desafios que estão por vir. E para este debate, eu recebo aqui no alto do morro, Santa Tereza, comandante da Brigada Militar, ex-comandante, o coronel Paulo Roberto Mendes, e a socióloga, especialista em segurança pública e cidadania, Aline Kerber. Fica conosco agora neste programa, que está sendo transmitido ao vivo nas redes sociais do site da TVE, e você pode participar pelo nosso WhatsApp. Anote aí, 984-51-6352. Quero dar boa noite, então, aos nossos convidados. Aline, tudo bem? Seja bem-vinda. Coronel Mendes, como vai? Tudo bem. Nós falamos, então, aqui sobre a história da Brigada Militar, né? O senhor viveu quantos anos dentro da corporação? 30 e... Aliás, se for... Eu sou filho num brigadiano, se botar todo o tempo, acho que dá uns 60 anos, que é a minha idade. Mas, assim, na Brigada foram 33 anos. 33 anos. O senhor está afastado há quanto? 9 anos. 9 anos. 9 anos, estamos lá no Tribunal Militar. Agora no Tribunal de Justiça Militar. Isso, estou. Coronel, nós falamos ali sobre quando a corporação foi criada. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse início da Brigada Militar, para que a gente até possa começar a falar da corporação e dos avanços nesses anos todos. Bom, falar da história da Brigada é uma coisa difícil, até porque os historiadores falam que a história da Brigada se confunde com a própria história do Rio Grande. A Brigada foi criada, como tu mesmo dissesse ali no início, dentro da Revolução Farroupilha, que começou em 1835. A Brigada é de 1837, dois anos depois. Ela estava no centro da Revolução Farroupilha. E ali, com o Estado do Rio Grande do Sul, de forma mais organizada, formal, vamos dizer assim, que teve início também. Então, foram momentos de muita dificuldade, uma revolução, onde o Estado tomou parte dela. E a Brigada Militar, através de seus brigadianos, desde sempre, sempre com muita vontade, muitos aguerridos, que participaram disso aí. Aliás, se diz também que a Brigada Militar, que naquele momento, até hoje, não tem uma atividade no Estado do Rio Grande do Sul, seja ela de um jeito ou do outro, que a Brigada não esteja inserida dentro dela. E, naquele momento lá, houve muitos enfrentamentos, muitos fortes ali. E nós, orgulhosamente, todos os brigadianos dizem, e eu sempre fazia a referência daqueles embates que a gente teve durante a época que eu tive o prazer de comandar a Brigada Militar, que nós nunca perdemos nenhum enrosco, vamos dizer assim. E, talvez, o mais importante foi em São Paulo, em Buri, onde lá nós perdemos o coronel Aparício Borges, que é um ícone da Brigada Militar e que hoje deu nome na rua Aparício Borges. O busto dele está ali na Academia de Polícia Militar e os restos mortais. Nós, quando tivemos no comando da Brigada, nós criamos o panteão lá dos heróis brigadianos e, para lá, com o corde da família, nós levamos os restos mortais e eles estão depositados lá na Academia de Polícia Militar, dentro de um prédio que se construiu lá, para receber o corpo dele e prestar a homenagem, não só a ele, mas todos os brigadianos que perderam a vida em combate. Então, assim, resumidamente, a história da Brigada passa por esse momento. Claro que depois teve vários momentos, por exemplo, dois destaques, todos os gaúchos aí lembram dos Abas Largas, que faziam o patrulhamento rural montado, onde se formavam e ali depois a gente pode até falar alguma coisa sobre a questão da fazenda... Foi o início do regimento montado. Foi isso lá na fazenda Lolita, que ali depois se construiu um centro de treinamento internacional, porque ali não era só a Brigada Militar, mas também os uruguaios, os argentinos ali participaram e participam das atividades. E os Pedro e Paulo, aquelas duplas que deu início, vamos dizer assim, ao policiamento. Porque, na verdade, a Brigada assumiu o policiamento para valer em 1967. Até lá, a Brigada fazia algumas atividades, mas não era a atividade principal dela. Em 1967, se assume, com exclusividade, esse é o texto constitucional, ao exercício de policiamento sensível. Isso aí, então, a Brigada Militar, na época ali, levou alguns oficiais para os Estados Unidos. Esses oficiais foram lá e estudaram como é que os americanos exercitavam a atividade de polícia e trouxeram para cá, fizeram mementos, e ali a Brigada foi se desenvolvendo nessas atividades de policiamento ostensivo. Surge ali a, então, companhia BRM, de patrulhamento rádio motorizado aqui em Porto Alegre, onde é o 11BPM. Depois vira BPRM, Batalhão de Policiamento Rádio Motorizado, e eu digo isso porque eu servi muitos anos lá no Décio Primeiro, e depois, numa reorganização da Brigada, então ela renumerou todos os batalhões. Aí o BPRM virou 11BPM, mas tudo isso voltado na direção da comunidade, da proteção da sociedade. Em 88, com o advento da Constituição Federal, nós assumimos mais importantes papéis. Aí saímos de uma atividade de policiamento ostensivo mais restrita e avançamos na polícia ostensivo, algo muito mais amplo. E aí nós começamos a enxergar outras áreas aí que têm a ver, por exemplo, com a questão ambiental, que até ali nós não tínhamos. E claro que, pela modernidade, surge essa necessidade de a gente enveredar para a defesa da sociedade também nessa questão ambiental. A Brigada Militar tem várias especializações, como o senhor coloca, a questão do batalhão ambiental, nós temos o batalhão rodoviário. E dentro das unidades nós também temos algumas estruturas, como, por exemplo, aquelas que trabalham com a Lei Maria da Penha. E aí eu lhe pergunto, a tendência é a Brigada Militar criar novas especializações agora com o passar dos anos? A Brigada Militar tem que acompanhar a evolução da sociedade. Nós estamos vivendo uma evolução altamente evolutiva, onde as coisas estão rapidamente... E a Brigada tem que acompanhar, a polícia é ostensível, ela tem que acompanhar isso aí, né? Então, certamente, o que surgir, nós vamos avançar. A Brigada vai avançar também nesse terreno aí de proteção à sociedade, né? Então, a Brigada é isso aí. A Brigada, eu sempre digo, aliás, eu estou os brigadinhos dos dias, a Brigada é o próprio Estado. Porque a Brigada já dirigiu o ônibus, já carregou, já dirigiu o caminhão do lixo. Onde o Estado tem um problema, seja de qual é a ordem, lá a Brigada está presente, assume o sistema carcerário, né? Quando deu aquela confusão ali, que até vieram aqui no Plaza, aquela invasão, aquela questão toda, a Brigada, a partir dali, assumiu o princípio central, que era para ser transitório e a Brigada está lá até hoje, agora assumiu o Canoas ali, enfim. Porque a Brigada é o Estado, fardado, né? Então, é essa a realidade da Brigada e, por isso, ela tem esse prestígio perante à sociedade. E aí, eu já passo a palavra para a Aline, porque a gente fala em Estado fardado, isso incomoda muito ou não? Primeiramente, boa noite às mulheres e aos homens que nos assistem. E parabéns à Brigada Militar, aqui em nome do Coronel Mendes, que também representa a corporação, pelos 180 anos e pelos 120 anos, que adota o nome de Brigada Militar, que é a única do país que tem esse nome e caracteriza muito a nossa polícia militar e esse jeito de policiar, de fazer polícia, que é também muito típico nosso aqui do Rio Grande do Sul. A farda incomoda, com certeza incomoda, mas, ao mesmo tempo que ela incomoda, ela também é uma aliada para o nosso sentimento de segurança, para a gente sentir menos medo. Então, quando a gente enxerga a polícia militar, a nossa Brigada nas ruas, a gente sente menos medo e se encoraja a circular, especialmente à noite, que é um momento que a gente tem medo de andar nas ruas. Então, local escuro, com pouca circulação de pessoas, ter a Brigada Militar naquele espaço é fundamental para garantir o nosso ir e vir. Como o coronel falou, o uso da força constitui a polícia enquanto polícia, mas a gente tem alguns desafios aí para serem enfrentados, especialmente ligado à vitimização policial. Então, a polícia morre e há também mortes de intervenção, decorrentes de intervenção policial, que são grandes desafios ainda, visto que o estado da arte da polícia é baixa zero, de jeito, maneira, pode morrer polícia ou a polícia matar cidadãos. Então, nesse sentido, tem aí algumas ambiguidades que a gente precisa enfrentar, mas gostaria de trazer que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que é uma entidade importante que reúne policiais, gestores e pesquisadores que se concentram em São Paulo, mas tem representação em todo o Brasil, fez uma pesquisa junto com o Datafolha e identifica no Rio Grande do Sul a melhor polícia. 62% dos entrevistados gaúchos disseram que a polícia é a mais honesta do Brasil, o que representa, na média geral do país, 33%. Então, temos muito a nos orgulhar da polícia, mas temos desafios importantes para enfrentar. Então, em Canoas, quando eu estive coordenadora do Observatório da Segurança Pública Municipal de Canoas, portanto, convivi através do Gabinete de Gestão Integrada Municipal com excelentes profissionais da Brigada, como o Comandante Iqueda, por exemplo. O nosso subcomandante. Exatamente. Em Novo Hamburgo, o Tenente Coronel Marcel. Então, a gente visualiza também agentes importantes da Brigada buscando construir esse novo conceito de segurança, segurança cidadã, que apesar de a gente identificar que pode parecer uma redundância, não é. A polícia tem dificuldade de abordar os cidadãos, porque os cidadãos também não entendem o que é uma abordagem, né. E dessa abordagem há uma filtragem racial importante, que imagino que a gente dialogue daqui a pouco sobre isso. Então, a polícia vê a necessidade de se aproximar da população e a população também deseja essa aproximação, porque aí há o diálogo, né. E é o que a gente espera. Eu já aproveito para perguntar, né, os seus anos todos de Brigada, momentos de abordagem, qual era a principal tensão? Era justamente isso, evitar com que o cidadão se sentisse, de certa forma, já com o dedo apontado na cara de que ele era um criminoso, ou o receio de que o policial fosse abatido em alguma ação? Bom, abordagem, o centro da atividade policial, ponto. Eu estimulei muito na abordagem, né. Aliás, eu até falava, né, embora eu não goste do termo, né, porque o termo policiamento comunitário, né, porque nós vivemos num país democrático, para mim, só tem dois tipos de polícia, aquela que é de Estado e aquela que é da sociedade. Como nós vivemos num país democrático, é evidente que o policiamento tem que ser de aproximação, tem que ser comunitário. Bom, mas assim, então a abordagem está no centro disso aí. Então, eu exercitava muito, porque a abordagem, na minha visão, ela tem dupla função, ponto. A primeira é, ao se aproximar, fazer a abordagem a um cidadão de bem, ele vai se sentir protegido, ele não tem por que ter qualquer restrição, receio, não deve nada, qual é o problema? Aliás, ele tem que até sentir satisfeito que o policial está se aproximando dele, é melhor o policial se apresentar, se aproximar dele do que o bandido. E, por outro lado, contra o bandido é um terror, porque o bandido, o que ele menos quer é uma abordagem policial, porque ele sabe que ali ele vai haver um enfrentamento, ele vai perder, não tem outro jogo. Então, a Brigada Militar sempre, nos treinamentos que se desenvolve aí, diuturnamente, podemos dizer assim, ela sempre tem muito cuidado com duas coisas, a questão da abordagem em si, a questão do uso da força, principalmente na questão da arma. Inclusive, a Brigada Militar tem normas aí que regulam o uso da força, porque o uso da força, como eu sempre também dizia, ele cometa na palavra e ele termina num tiro. Só que o tiro é o último degrau a ser alcançado. 99%... Que não seja alcançado, né? É, 99%, eu diria, ele se resolve com a palavra, né? Quer dizer, com a presença policial. Agora, sempre vai ter 1% de confrontos armados. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, eu tenho nem sei quantos, não é muito comum, mas temos fatos aí de policiais serem abatidos por bandidos. Mas vamos pegar o Rio de Janeiro lá, que vive-se... 12, 12 o ano passado. 12 o ano passado. Numa guerra civil, a polícia militar perdeu 130 e poucos policiais militares em confronto e deve ter matado uns 300, porque é do jogo isso aí, é do jogo da violência. Quanto mais violência tiver naquele segmento social, mais esses casos vão acontecer, tanto de um lado quanto de outro. Mas a abordagem em si, ela é fato preponderante. Na minha visão e na época que a gente teve ali, a gente estimulou muito, porque é ali que nós vamos reduzir os indicadores de criminalidade. E é importante que o policial olhe no olho o bandido, porque ele tem que ser intimidado na apelação policial. Essa é a minha visão. Só fazendo um adendo, o Instituto Sou da Paz de São Paulo fez uma pesquisa encomendada pela própria Secretaria do Estado de São Paulo e avaliou 30 mil abordagens, entregando um instrumento para o policial para analisar esse processo de abordagem. Ela não é tão técnica, o resultado é interno, mas eles compartilham que as pessoas não entendem abordagem, que inicia numa revista, passa por uma identificação pessoal, que é um momento de tensão, de adrenalina e depois acontece a finalização. Então, foi analisado em 30 mil casos que as pessoas, de fato, não entendem a abordagem e que há alguns equívocos na identificação da fundada suspeita e que há, sim, um perfil, um estereótipo e uma violação de direitos em muitos casos. Então, é importante a gente relativizar que não há uma internalização, uma socialização que aconteça nas formações e durante os treinamentos e que é possível e que é necessário vigiar esse trabalho porque, senão, a gente está violando direitos e a gente quer assegurar os direitos. Perfeito. Eu quero deixar essa pergunta, então, agora para o próximo break. Com certeza. Nós vamos agora para um pequeno intervalo no nosso debate, em seguida a gente continua falando e aí, no caso, sobre a questão das abordagens policiais, se há uma questão de racismo, de falta de preparo, se isso é o medo da população ou uma reação frente a esse medo. Em seguidinha, a gente já está no ar de volta. Debate TVE está de volta e eu sou a jornalista Ieda Risco, estou apresentando como convidada nesta noite e o nosso assunto é Brigada Militar Segurança Pública. E eu deixei o último bloco agora com a questão da abordagem policial, quando a nossa convidada Aline nos trouxe o receio que a população pode vir a ter em função de uma abordagem policial. Coronel Mendes, é falta de treinamento, é preconceito de quem está sendo abordado, quem mais tem medo de ser abordado e por que acontece ainda esses, muitas vezes, atritos entre o policial que está na rua e a pessoa que está sendo identificada numa situação? Bom, eu acho que a questão da abordagem dessas críticas aí que eventualmente surgem é uma questão quase que ideológica. As pessoas entendem que a abordagem é para pessoas numa categoria mais baixa e a abordagem ela é contra qualquer um, aliás, ela nem é contra, eu acho que a abordagem ela avisa garantir a proteção das pessoas, essa é a realidade aí. E essa questão de que a Brigada direciona por um segmento ou por outro também não é conversa fiada aí, porque o que a gente vê até nos processos lá da Justiça Militar não tem, assim, não é só os negros que são alvos, não, a Brigada Militar tem policiais negros também. Então, eu acho que isso aí é que as pessoas, de modo geral, não gostam de ser abordadas, porque se acham, nasceu acima da lei, não sei, mas se a Brigada tivesse um aparelhinho lá que identificasse os bandidos, aí ficaria mais fácil, porque isso aí ia abordar os bandidos. Mas como não inventaram isso aí ainda, então tem que, é como eu dizia, tem que largar a rede no rio e depois separar os peixes. Bom, esse nós não queremos, larga, o outro vão pegar. É por aí. Agora, o que devemos deixar bem claro é que os policiais militares são treinados e a incidência dessa questão, que também não gosto de falar, da violenta polícia, ela é mínima, ela praticamente não existe aqui no Estado do Rio Grande do Sul. Por isso que a senhora falou lá na pesquisa lá, de que 62% do público pesquisado falou bem e a Brigada Militar aqui tem uma distinção maior entre todas as polícias militares, também por essas questões, são bem treinados e tem essa compreensão que polícia é uma polícia voltada para a cidadania. Agora, claro, que muitas vezes, quando aborda bandido, é bandido, é outra conversa e não pode ser da mesma forma, até porque o bandido reage. Aline, a pesquisa não foi feita aqui. Nós temos algum estudo sobre a reação da população aqui no Rio Grande do Sul e ainda não se tem? Não, no Rio Grande do Sul ainda não tem, acontece em São Paulo, a pesquisa é encomendada. É difícil fazer esse tipo de trabalho porque precisa de um respaldo institucional, né? Mas São Paulo acaba sendo interessante esse estudo, acho que recomendo as pessoas entrarem no site do Instituto Sou da Paz e conhecerem um pouco melhor. Mas eu queria abordar, assim, de forma mais ampla a segurança, né? É uma forma muito antiga de pensar que segurança é sinônimo de polícia. Nós sabemos que pensar segurança é pensar em políticas públicas de segurança. E aí eu queria destacar alguns dados. O Brasil, hoje, no ano de 2015, que são os dados mais atualizados que nós temos, tem 61.283 mortes violentas intencionais. que aí entra homicídios, lesões corporais seguidas de morte, mortes de policiais em confronto e mortes decorrentes de intervenção policial. Homicídios, 54 mil. O que significa que nós temos o maior número de homicídios no mundo. Brasil representa 3% da população mundial e 12% dos homicídios, tá? Não é... Em relação às mortes policiais, não podemos desconsiderá-las, tá? A gente, no ano de 2015, tivemos 453 mortes de policiais no Brasil. No Rio Grande do Sul, foram 12 mortes de policiais. No Brasil, em termos de mortes decorrentes de intervenção policial, tivemos 4.223. Então, é um número muito elevado. E no Rio Grande do Sul, 26. Esse número vai aumentar em 2017 das mortes decorrentes de intervenção policial. Porque só em Caxias, tivemos 14 mortes de profissionais da segurança. 12 ligados à Brigada e 2 da Guarda Municipal, que muito nos espanta, né? Porque a Guarda ganhou aí o Estatuto Geral das Guardas, que entrou em vigor no ano passado, reposicionando essa Guarda, aproximando de um trabalho mais preventivo, ostensivo. Então, é muito frustrante ver que as mesmas práticas estão sendo também replicadas numa nova agência de segurança pública. Então, nos últimos oito anos, nós tivemos 3 mil policiais mortos em confronto. É um número absurdo, né? Pensando que vivemos num Estado democrático de direito. Então, pensar numa política pública de segurança mais ampla, é pensar num plano, no primeiro momento, um plano integral, integrado de segurança. Penso que essas 19 medidas que foram ontem anunciadas, o pacote da segurança, vem muito bem, são medidas estruturais, que podem ampliar efetivo da Brigada Militar, da Polícia Civil, do IGP e da SUSEP. E aí, tem algumas questões como o plano de segurança bancária, que também estamos com um recorde absurdo. um fundo comunitário de segurança, mas ainda precisamos de um plano estadual de homicídios. E qual que é o foco num país que tem um recorde mundial de homicídios? É um plano estadual de segurança com foco na redução de homicídios. E aí, é fundamental. 6 de dezembro, o governo anuncia um plano envolvendo os municípios, mas a gente espera que esse plano contemple, que a gente já sabe que está muito ligado a investimentos, a acesso a financiamentos, mas que incida também na construção de políticas públicas de segurança, pensando numa questão mais ampla, que vai desde pensar em ações territoriais, trabalhar com públicos vulneráveis, trabalhar com os agenciamentos, como a questão das drogas e também da circulação de arma de fogo, que temos que diminuir. Nessa semana, a gente vê o Armas pela Vida, novamente, rondando as escolas que eles querem, escolas sem partido, mas querem escola com arma, rondando as escolas e tentando aliciar pessoas para que pensem que mais arma é mais vida, mas nós sabemos que mais arma é mais morte, inclusive uma pesquisa do Datafolha esse ano para a campanha Instinto de Vida, que é uma aliança latino-americana de quase 60 organizações da sociedade civil que buscam a redução de 50% dos homicídios na América Latina, a região que contempla 38% dos homicídios no mundo. E as pessoas ali nessa pesquisa, de fato, 78% consideram que mais arma é mais morte. Então, essa questão de revogação do Estatuto do Desarmamento não cola com a opinião pública. Não, professora. Mas fizeram um plebiscito onde 80% da população disse não ao desarmamento. De lá para cá, as pessoas se formaram. Ah, você acredita nisso? Eu acredito. Eu vejo, assim, a professora falar ali, né? E eu fico pensando, né? É assim, para nós resolver esse problema da criminalidade do país, nós não vamos resolver isso com romantismo. Ponto. Como é que nós vamos resolver essa encrenca aí? Para mim é bem simples. São algumas medidas elementais. Primeiro, a nossa lei é fraca. Olha o que acontece aí. Todo mundo está solto aí, progressão de regime que tinha que acabar isso aí urgentemente. São essas pessoas que estão reproduzindo esse número imenso de homicídios não é os policiais. Segundo, a questão do sistema penitenciário, que é falido, é falido em todo o Brasil. Quer dizer, é uma vergonha. E ainda pior, o pretexto é da ressocialização. Como é que vão ressocializar uma pessoa naquela imundícia, se quer aquilo lá? Não tem condições. Aliás, se forma mais delinquente, ele sai de lá melhor preparado. E o terceiro é que os governantes tenham coragem de mexer nesse assunto aí. Porque cada vez que vai se mexer nisso aí, vem a turminha do contra aí e falar que a polícia é violenta, que não sei o quê, os grupos vulneráveis, mas são vulneráveis porque eles querem também ser vulneráveis. Olha o centro da capital aí como é que está. Aquilo ali, em qualquer lugar do mundo, aquilo ali não acontece. Acontece, mas grupos minoritários defendem aquelas ações. Pessoas dormindo ali na calçada, fazendo sexo ali. Tem pessoas que levam alimentação para eles lá. É só ir ali assaltando. Enfim, eu digo isso com clareza, porque naquele período que a gente teve a frente da brigada ali, nós não permitíamos aquilo ali. Olha o nosso centro aí, todo pichado. Os ambulantes tomaram conta, vendendo coisas, inclusive não pode vender, pirataria, por exemplo, óculos que causam dano à saúde pública. Enfim, todos esses equipamentos que todo mundo sabe. E os governos deixam essas coisas assim. Então, isso aí é que nós temos que focar. O foco nosso hoje, na minha visão, é isso aí. É, a questão da legislação tem que dar uma apertada nesse assunto, a questão do sistema penitenciário, o governo tem que priorizar isso aí. E o volume de brigadianos nas ruas, é isso que a população quer. O senhor é favor ou contra a brigada militar nos presídios? Porque agora nós temos uma das novas medidas, é a possibilidade dos policiais da reserva terem essa ampliação na sua gratificação, poderem trabalhar, inclusive, nos presídios? Mas veja bem, veja bem, existe a SUSEP. A SUSEP foi criada para cuidar dos presídios. Por que trazer brigadianos? Por que a brigada se ocupar disso aí? Claro que no sistema atual, eu não vejo outra alternativa. Estou me referindo à PEG e ao presídio central. Mas por quê? Porque deixar a SUSEP ficar sem estrutura. É só por isso. Porque a SUSEP, ela foi organizada, criada, para cuidar do sistema penitenciário do Rio Grande do Sul, como em outros estados. Isso não é trabalho da polícia militar. Polícia militar, o trabalho dela é de polícia ostensiva, de preservação da ordem pública, de defender a sociedade. Essa é o papel da brigada. Porque se não se dizia os parques, os recursos que tem nessas atividades que não são da instituição, mas que ela acaba assumindo pelas dificuldades do Estado, emprejuízo do próprio trabalho dela. E que as pessoas, às vezes, não entendem, por exemplo, por que não encontram policiais militares. É porque não tem. Então, quem tem que suprir, claro que nós sabemos todas as dificuldades do Estado, mas isso a população não quer saber. Ela quer segurança. Temos um concurso que as inscrições encerraram há pouco, a perspectiva é de pelo menos mais 600 policiais. Sim, mas vão sair quantos esse ano? Era o que ele perguntava. Quantos vão sair esse ano? Historicamente, em torno de 1.500. A brigada teve um efetivo de 30 mil homens há pouco tempo atrás, e hoje fala-se em torno de 16 mil. Então, claro, saindo 1.500 e entrando 600, essa conta não vai fechar. Ela vai cada vez regredir mais. E cada vez as pessoas vão perceber menos policiais e vão cada vez se sentir mais inseguras. Isso aí mexe, inclusive, com a economia, porque hoje, bares, restaurantes, aí certamente têm prejuízos, na medida que as pessoas têm medo de se dirigir a esses estabelecimentos e consumir, o que é bom para o Estado, porque têm visto aí rotineiramente ataques a essas pessoas. Então, me parece que é isso aí. O resto, me parece, que é romantismo. Nós não vamos chegar a lugar nenhum ponto se nós não atacar esses três problemas que você tem. Eu quero só deixar um recado para o nosso telespectador, que o nosso WhatsApp está à sua disposição. Participe, 984-5163-52. Mande sua pergunta, sua opinião, que a gente repassa aqui. Aline, é realmente necessário mais policial ou modificar o sistema de trabalho das polícias? Perfeito. Na verdade, a gente precisa de mais investimento em segurança pública. Sem isso, não funciona. Estive agora recentemente em Pernambuco, em Recife, que é a política de segurança estadual mais bem estruturada que nós tivemos. E que teve um aporte, um investimento muito importante na segurança e também na eficiência e eficácia policial, trabalhando com o sistema de indicadores, de metas e baseando o trabalho em evidências. E lá, a política pública, esse plano que foi muito bem estruturado e avaliado, não existe mais, infelizmente, que era então a nossa grande inspiração e muito atrelado à questão da falta de recurso. Mas eu queria só, então, falar que no Rio Grande do Sul, no passado, nós tivemos 8,3% de aumento dos homicídios e Porto Alegre é a terceira capital entre as 27 com o maior número de assassinatos. E aí, a gente fala muito de homicídio cometido, de bandido contra bandido, né? Que são mais ou menos aquelas rixas que eles têm dentro do tráfico, as cobranças que eles fazem. Isso é falta de investigação. Mas isso aí é perigoso. Essa é a falta de investigação. Isso é perigoso, porque é o seguinte, quando nós estamos dizendo que muitas vezes morreu, é coisa de bandido. Mas nesse conjunto da obra aí, nós não podemos esquecer que estão os nossos amigos, estão as nossas famílias, são pessoas de bem que estão sendo mortas ali. Nesse conjunto, então, eu acho que nós temos que ter também o cuidado com relação a essa questão de que é bandido, bandido. Bandido, bandido é bom que morra mesmo. A gente tem que ter cuidado com isso. Mas 57% da população acha que bandido bom é bandido morto. Esse é o percentual. Por isso que há essa banalização da vida, essa naturalização e ninguém se espanta com 60 mil mortes por ano. Como a chacina, por exemplo, aquela de gravataia, aquele ataque num bar. Exatamente. Ou como ontem, a chacina que aconteceu, que poderia ser entendida, que as pessoas foram, sem nenhuma condição de defesa, executadas em confronto com a polícia. Mas aí, entrando nessa questão do investimento no policiamento. Então, tivemos 14%, 8% de aumento dos homicídios. E aí, baseando em evidências, Coronel Mendes, e nós tivemos aumento de 3% do policiamento. Para ver como não é restrito só policiamento, o que deve estar associado, uma hipótese que eu levanto, porque teve uma redução de 29% no investimento em inteligência. E aí, pensando nas políticas de segurança, nós tivemos uma redução de 2,6% do investimento nisso. Rio Grande do Sul... Na questão da inteligência policial. Na inteligência policial, 29% a gente teve a redução nos recursos. E os gastos com políticas de segurança em 2,6%. Qual que é hoje a política nacional de segurança pública? Força Nacional, que cresceu em 73% e hoje consome 309 milhões de recursos do governo federal, que com pelo menos um quinto disso, trabalharia com repressão qualificada e prevenção social e situacional às violências. Local, né? Tem necessidade de deslocar policial. Acionando o que deve acionar, que é município e trabalhando integrado com as polícias. E aí, falando polícia civil, polícia militar, bombeiros, e aí todo outro lado da justiça e da segurança. Então, é importante a gente deixar claro que não é só mais policial na rua. Hoje, esse ano, a gente vai ter uma redução em Porto Alegre de 14% dos homicídios, é a tendência que vem analisando, mas um crescimento de 5% dos homicídios no Rio Grande do Sul, principal indicador. Porto Alegre lidera a taxa de roubos e de roubos e furtos agrupados no Brasil, que muito se relaciona com todo esse processo. os outros, a violência letal, a violência institucional, né? Então, a questão é muito mais complexa, né? As soluções não são simples para a gente estar pensando que só policiamento ou, obviamente, como o coronel falou, endurecimento penal, que é hoje a pauta toda do Congresso e o que a gente vem acompanhando no processo. Isso, perfeito. A gente faz mais um intervalo aqui no Debate TVE e, em seguida, a gente já volta. Eu sou a jornalista Ieda Risco, nós estamos de volta agora no Debate TVE, que eu fui convidada para apresentar para vocês esta noite. E nós estamos falando sobre a Brigada Militar, que completou 180 anos no último sábado. Algumas perguntas que já chegaram pelo nosso WhatsApp, 984516352. E uma das perguntas vem pela Adriana, aqui de Porto Alegre, que é se os nossos convidados, né? Aline e Coronel Mendes, o que vocês pensam a respeito da desvalorização da Brigada Militar e a questão que ela coloca aqui são baixos salários e alto risco. Isso é um problema quase que de sempre, né? Mas agora, nessa questão parcelada, isso aí atinge o moral do servidor, né? Mas o Brigadiano, ele tem um elan. Ele sabe o papel dele, né? Ele sabe, embora todas as dificuldades, né? Que eles enfrentam aí, mas ele sabe que ele também tem uma missão, né? E a missão é na defesa da sociedade. Atrapalha, mas ele tem que tocar, não tem outra volta, né? O parcelamento, esse parcelamento aumenta a atenção do policial, pode aumentar a questão da violência? Bom, eu não acredito, porque ele é um profissional, né? Ele é treinado para isso aí, né? Não sei, eu acredito que não. Acredito que, como eu dito, ele tem uma missão, ele foi treinado para aquela missão, ele tem que cumprir aquela missão. Então, me parece que é por aí. Embora, é claro, que todos nós sabemos das dificuldades que é nessa situação. Aline? Parcelar um salário é algo absurdo, né? Ainda mais o servidor que trabalha na segurança, na saúde e na educação. É inaceitável o parcelamento de salário. Acho que seria mais razoável, atrasa um pouco e paga tudo junto, do que, de fato, mas isso seria romantismo acreditar que não atrapalha o trabalho do servidor, porque tu precisa pagar tuas contas e a gente sabe o quanto incide quando a gente tem uma dívida, uma conta atrasada, né? A gente perde o sono. Então, essas funções, assim, básicas do Estado, não dá para aceitar. E a gente é muito solidário a este momento de crise financeira e acreditamos que para superar a crise na segurança pública também é preciso superar essa crise financeira e pagar em dia o salário dos servidores. O Daniel de Guaíba, ele quer saber de vocês o que pensam a respeito de uma declaração do secretário da Segurança que apontou como uma alternativa e uma solução a colocação do efetivo administrativo para suprir a falta de policiais. E aí eu acredito que o Coronel Mendes pode começar a falar. Isso aí, assim, é uma conversa antiga. Quando dá as crises aí, vamos pegar o pessoal administrativo da Brigada. Na verdade, a Brigada hoje na administração já tem praticamente não tem ninguém e aqueles policiais que estão na atividade administrativa normalmente são aqueles que têm algum problema de saúde, que têm alguma indisponibilidade. Não vamos imaginar que esse efetivo que está na administração aí vá resolver o problema da criminalidade no Estado. Eu acho que, não vejo como isso aí, né? Existe, porque tem que existir, porque tem as questões administrativas que têm que ser tocadas aí. Mas não me parece que esse seja a solução da Brigada Militar no enfrentamento da criminalidade. Já com relação à questão do Douglas de Esteio, vou falar o que eu imagino primeiro, tá, Douglas? E aí depois o Coronel, que é o policial aqui presente, pode nos ajudar e talvez ali tenha algum dado até nacional com relação a essa questão. Mas o Douglas pergunta qual seria a produtividade da Força Nacional no período que esteve aqui. Ela está aqui ainda, inclusive houve um aumento da presença deles. Mas, Coronel, o senhor tem alguma notícia com relação a essa produtividade do ponto de vista da Brigada Militar que acompanha diretamente esses policiais da Força Nacional? Eu vou dizer o seguinte, eu lamentei, né? Fiquei triste, né? Acho que muitos brigadinhos, precisamos os mais antigos aí, com a presença da Força Nacional aqui, porque o Estado do Grande do Sul nunca precisou disso. Ele sempre enfrentou suas dificuldades com o afinco dos brigadianos. Isso, para nós, nos criou uma ferida muito grande, né? Perante todo o universo das polícias militares. Nós, São Paulo e Minas, tínhamos um pacto, vamos dizer assim, não escrito, de nunca aceitar a Força Nacional. Até porque, vamos ser claros, na meia dúzia de gato pingado da Força Nacional, não vamos resolver o problema da criminalidade aqui no Estado. Isso aí é óbvio. Mas o Estado optou por ter esse contingente aí, e eles estão aí. Eu, sinceramente, quando a governadora Ieda aí esteve no comando, nós jamais aceitaríamos isso aí, porque ela é uma pessoa de coragem, uma pessoa de fé, e nós não iríamos aceitar isso facilmente. Nós iríamos até as últimas consequências aí com os brigadianos, que têm no seu elã, na sua história, no seu amor à instituição, permanente combate à criminalidade. E nós ali, naquele momento, pelo mínimo, falando daquele momento, foi o momento que eu vivi, nós tivemos um enfrentamento muito duro à bandidagem aí, fazendo eles se colocarem no lugar deles. Nós ali nunca aceitamos, por exemplo, fechamento de posto de saúde, que eu acho que é uma vergonha para o Estado. Escola é outra vergonha, o Estado... Nós nunca aceitamos... Me recordo, houve uma tentativa de fechamento ali na cruzeira, e nós fomos lá, botamos uma barra, botamos uma bandeira lá, fuzil, e batemos nas casas lá para saber quem é que está fazendo aquilo lá. Mas o que é isso? Onde é que nós andamos? Quer dizer, o Estado ficar refém à bandidagem, eu jamais aceitaria isso aí. Então, nós nunca aceitamos isso aí. E a Fora Nacional vem desse contexto. Aliás, pegando o gancho anterior e concluído, eu acho que era muito mais útil o governo federal pegar esse dinheiro que ele usa para pagamento de diárias aí da Fora Nacional, que distribuísse para os Estados. Seria muito mais útil e muito melhor para a sociedade. Eu fiquei muito triste e fico até hoje com relação à Fora Nacional. Aline, com relação à presença da Fora, não só aqui, mas em outros estados, tu tens observado alguma alteração na questão da segurança pública que possa vir a ser favorável ou não? O que a gente percebe é o aumento da sensação de segurança, do medo, mas não há, pelo menos, transparência em relação à efetividade, eficácia e resultados desse trabalho. Então, assim, quanto tempo vai ficar? Qual a integração? Tem plano de contingência? Então, está aliada a que territórios? Tem que ter mais transparência. A brigada está junto? Tem alguma prestação de contas? Quais resultados? quantas apreensões? Quantas prisões? Hoje estamos com 39 mil presos, 551 presos soltos aguardando tornozeleiras em Porto Alegre, 97 presos no pátio do presídio central. Então, assim, 150 presos em delegacias que nunca tivemos no Rio Grande do Sul. Desde 2016, a gente tem enfrentado mais de 2 mil presos, porque são presos com condenação, então não podem ir para o central. Eles clamam para ir para o central. Eu faço até uma colocação aqui, preso em delegacia, em viatura, na frente de delegacia, com policiais que não estão nas ruas para ficar cuidando do preso. Mas por isso que eu disse, que hoje o nosso problema do país é bem simples. Ele fala assim, o Brasil precisa de um plano de segurança. O Brasil não precisa de plano de segurança. O Brasil precisa de coragem para fazer os investimentos nas áreas que têm que ser feitas. E eu citei as três aqui. Uma é o sistema penitenciário. e nós, olha, a ONU já andou por aqui e disse que isso aqui é o pior sistema penitenciário do mundo. Quer dizer, é uma vergonha para nós isso aí. A nota da legislação é fraca, tem que endurecer, doutora. Tem que endurecer para prender mais, para entregar para as facções essa força de trabalho. Tem que prender essas pessoas que estão cometendo esses homicídios, sei lá, trocindo esses roubos aí que estão incomodando. Mas são 3% só dos homicidas no presídio? 65% são presos de crime patrimonial ou tráfico de drogas. A guerra é as drogas. Mas a droga tomou conta. A droga, nós temos que varrer a droga aí. Olha, teve um país aqui da América Central aí que não é romantismo, isso é verdade. Os nossos filhos, nossos amigos estão todos sendo abatidos pela questão da droga. Se nós não fizermos um enfrentamento duro em cima disso aí, como alguns países estão fazendo, nós vamos só contar. Hoje é 60, amanhã vai ser 70 mil e daqui a pouco vai ser lá ser o quanto. Quer dizer, hoje o nosso grande problema no país é o problema da droga que tomou conta aí. E a droga, hoje se mata uma pessoa por cinco pila que é o preço de uma pedra. Quer dizer, nós vamos conseguir, nós vamos continuar usando a minha expressão que a senhora rebateu e que eu volto para a senhora aí. A questão do romantismo, não. A droga tem que ser combatida intensamente com lei muito forte essa questão. Ah, mas se ele tem uma pedrinha ou duas é para consumo. não tem, não interessa e não pode. Eu quero ser um pouco que o STF vai descriminalizar a maconha para uso pessoal. Sim, nós estamos, nós não atingimos o fundo do poço ainda. Quando nós atingimos o fundo do poço, aí sim a coisa vai aumentar. Quer dizer, descriminalizar, mas como? Eu não acredito nisso, não quero acreditar nisso aí. Coronel, eu preciso ser um pouco romântica agora e encaminhar o encerramento do nosso programa. Então, eu gostaria que a Lini fizesse a sua palavra final e depois eu repasso para o senhor para nós encerrarmos. Ninguém escolhe ser vítima da violência, ser vítima da violência letal ou escolhe a pobreza. Nós vivemos numa questão estrutural de desigualdade, de machismo, de homofobia, de exclusão. e a polícia é violenta muitas vezes porque a população também é muito violenta. Mas a gente acredita que com formação, com esclarecimento e com dados, a gente possa reverter a partir, então, da sensibilização e do conhecimento. Vou passar alguns dados para que fique de reflexão porque essa é a Semana da Consciência Negra e o nosso país, apesar de ter 54% de negros, os homicídios, que é esse dado que eu estou trazendo desde o início, a cada 100 vítimas de homicídios, 71 são negras. Então, 71%. Entre 2005 e 2015, os homicídios de negros cresceram 18,2% e de brancos reduziram em 12,2%. E dialogando com o Coronel Mendes, que fala dos policiais que são vítimas, nós temos aqui esse dado nacional que os policiais negros representam a maioria das vítimas nas corporações, 56% entre 2015 e 2016. Então, a gente percebe que os negros, os pobres de periferia são as vítimas das violências e aí, trazendo os homicídios de mulheres, é muito pior. As mulheres têm sido muito mais vítimas e a gente acredita que o Rio Grande do Sul, que tem pouca identificação de feminicídios, no momento que reverter isso, pode estar garantindo direitos, a segurança dos direitos e essa é a questão, o estado da arte das polícias. E a gente acredita nas polícias. E é mais um tema que nós vamos precisar colocar em pauta em seguidinha, chamar os dois para conversar. Coronel, o senhor tem 40 segundos. Eu queria agradecer o convite, eu gostaria também de pedir desculpas se eu fui em algum momento muito... porque é do meu jeito e é como eu penso as coisas assim. E eu queria dizer, até ler aqui, assim, de Morgan Friedman, que diz, o dia em que pararmos de nos preocupar com a consciência negra, amarela, branca, e nos preocuparmos com a consciência humana, o racismo desaparece. Porque muito se fala nessa questão aí. E a questão da violência policial, que normalmente cai nessas questões aí, está dentro desse conjunto. Porque violência policial não existe na minha visão. Perfeito. Muito obrigada, Coronel Mendes, pela sua presença. Aline, muito obrigada pela presença. Eu agradeço também a audiência de todos vocês por terem estado conosco. Desejo a vocês uma ótima noite de sexta-feira. Aproveitem bem o final de semana. Um abraço.